O lançamento da Espomontes 2024 foi realizado no novo Tateçal da U Soares Dias. E durante o evento, diretores destacaram as expectativas para as celebrações dos 80 anos da sociedade rural. A expectativa é muito grande, né? A gente está abrindo hoje oficialmente os trabalhos da 50ª Espomontes. No ano que a sociedade rural está completando 80 anos de serviços prestados à comunidade e ao agronegócio de um modo geral. Então, além da expectativa, a satisfação é muito grande. Entre as novidades previstas para este ano, este novo espaço, né? Fala para a gente sobre esse novo Tateçal. Nós inauguramos o Tateçal da U Soares Dias, um espaço totalmente remodelado para leilões. Acredito que um dos mais modernos espaços de leilões, né? Do norte de Minas e região. Para poder realizar leilões de bovinos e equinos, o maior número possível, com a capacidade maior de compradores e vendedores. Com conforto maior, uma estrutura, uma segurança melhor. Então, isso tudo vem para contribuir com essas Espomontes. Essas Espomontes vão poder usar um espaço muito mais moderno, que eu tenho certeza vai ser um dos pontos altos da nossa 50ª Espomontes. É a 50ª Espomontes, uma data muito importante. Nós temos muita expectativa. O dia de hoje é o pontapé inicial para a gente iniciar a comercialização dos estandes. E o que nós podemos falar em relação ao comparativo, né? 2023 e 2024. Bom, ano passado a gente conseguiu comercializar 93 estandes. Esse ano a gente tem uma expectativa de conseguir pelo menos 110 estandes. Então, é uma expectativa de aumento real com prestação de serviços, onde os empresários poderão ofertar produtos e serviços de qualidade de uma forma mais democrática. Onde poderão vir empresas de pequeno porte e até empresas de grande porte. Neste lançamento, também a oportunidade de alguns empresários já garantirem aí o seu espaço na Espomontes? Olha, historicamente a gente consegue comercializar no dia do lançamento de 70% a 80% dos espaços. Isso é histórico. E além disso, a gente nesse novo espaço da Tessal que foi inaugurado semana passada, nós temos também espaços para comercialização de marketing. Placas que possam ser aqui instaladas para o pessoal divulgar suas marcas ao longo de todos os eventos. Sem contar que esse espaço, ele é multiuso e poderá ser utilizado para outros eventos que não somente leilões e a Espomontes. Ou seja, a Espomontes é uma oportunidade de fortalecimento também de empresas, de marcas e de negócios. Com certeza. Fizemos uma pesquisa no ano passado com o pessoal da empresa Júnior, da Unimontes, da administração. E o nível de satisfação e fortalecimento das marcas era de 97%. Então isso aí é um dado real. Então Espomontes traz sim fortalecimento de marcas do segmento aqui na região norte-mineira. O sucesso da feira já atrai marcas que estão chegando em Montes Claros e região. Como é o caso da Sicredi. Primeiramente é um prazer a gente ter recebido o convite para prestigiar esse momento, né? Que vai dar início à edição de número 50 da Espomontes. E nós, chegando aqui na cidade e região, a gente entende que é de suma importância a feira e a nossa participação enquanto instituição cooperativista. Por isso, a gente está aqui nessa noite prestigiando e entendendo um pouquinho mais de como a feira vai funcionar. Empresários que já exibiram as marcas na feira querem repetir a experiência na edição 2024 da Espomontes. Para a gente, o ano passado foi muito bom, superou as nossas expectativas, né? Fortaleceu muito a marca da imobiliária, obtemos vendas bem bacanas durante a Espomontes. E aí, com isso, nós resolvemos voltar, né? Para poder dar uma melhorada e fortalecer mais ainda a questão da marca da imobiliária. E é bom, é importante a gente destacar o contato com o público, com as pessoas que são os compradores. Sem dúvidas, porque aqui estão os grandes empresários de Montes Claros, né? Na Espomontes. Então, aqui é a certeza que a gente vai encontrar o público do nosso nicho no ramo imobiliário. É onde a gente pode colocar a nossa marca em maior evidência. É a maior festa do norte de Minas, a Espomontes. E esse ano é bodas de ouro. Então, nossa decoração para os nossos estandes vai estar toda voltada para essa importante comemoração. E nós estamos aqui há 40 anos. Começamos com o pré-vestibular em Tio e sempre a gente estava aqui presente. E não perdemos nenhum a Espomontes a partir daí. Participamos todos os anos ampliando. No último ano, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos vários espaços aqui. E um deles é destinado a cuidar dos animais. Então, é o nosso curso de veterinária, o Agavete, o Hospital Veterinário da FUNORTE, que vem para cá cuidar dos grandes animais durante todos os dias da Espomontes. Eu converso agora com Genaína Mourinho, empresária. Expectativa desse ano 2024, a participação da Netfácil? Nossas expectativas são as melhores. O ano passado nós participamos da Espomontes e foi uma virada de chave para a Netfácil. A gente conseguiu um crescimento da marca, a gente conseguiu trabalhar bastante a visibilidade da marca Netfácil com o espaço dos banheiros que a gente patrocinou e a gente criou lá mesmo. E aí, esse ano, a gente está com expectativa total que seja mais sucesso ainda. Ainda mais agora com a 50ª, a Espomontes. A gente acredita que vai ser algo muito bom para todos nós e eu acredito que vai ser algo bem bacana. Atração importante, né? Grade de shows anunciadas aí pela Cia Produções. Já teremos algum anúncio hoje. Eles vão guardar um pouquinho a expectativa. A grade de show vem forte. Ela não vai ser anunciada ainda porque faltam alguns detalhes. Mas vem forte com nomes, com os principais nomes da cultura nacional. Então, tenho certeza que vai agradar a todo tipo de espectador. É uma alegria, né? Estar de volta a esse espaço que é uma casa, uma extensão da casa da gente. Todo ano, quando julho chega, é a extensão da nossa casa. É uma edição especial, comemorativa. A Sociedade Rural comemorando 80 anos e 50 anos de Espomontes. Então, as expectativas são as melhores e maiores possíveis. A Cia Promoções sempre se esmerou em fechar uma grade de shows atrativa com artistas da atualidade, que agregam um público grande. Não vai ser diferente, mas vai ser um pouco mais especial. São nomes que vão ser divulgados daqui a alguns dias e tenho certeza que vai agradar muita gente. Então, contagem regressiva para o lançamento aí, venda de ingressos e o passaporte. Sim, sim, sim. A gente deve anunciar as atrações e, certamente, já a venda de ingressos e passaportes. Eu sugiro as pessoas a comprarem seus passaportes, porque são shows que ninguém vai querer perder. São shows que vão agradar públicos diferenciados. São nomes que eu, pessoalmente, sou fã de muitos, acho que vai ser muito interessante. E é uma sensação muito boa estar em mais uma edição da Espomontes. Já há alguns anos, desde 2021, que a gente tem passado por sucessivos aumentos. Realmente, a Espomontes tem crescido bastante. O pós-pandemia realmente foi muito favorável e houve um crescimento muito grande. Esse ano a gente está trabalhando com 10% de um modo geral. A gente acredita em 10% de aumento de público e 10% no aumento do faturamento de um modo geral nos negócios também.